A Estelinha está fazendo e a minha está fazendo. Nós já estamos no ar aqui, Estela Vila Nova. Estela Vila Nova lá, Estela Farinha. Vem cá, Estela. Vem pra cá, Estela. A gente tem que aparecer aqui. Estamos aqui na alegria de receber o presidente Lula na Cometal, gente. Olha o orgulho aqui, Gilmar, que é da diretoria da Cometal. Cometal. Que coisa mais linda a gente ver um projeto Minha Casa Minha Vida Entidades, né, Estela? Que resistiu o desmonte de Temer e a retirada de recursos de Bolsonaro. Continuou a obra que iniciada com o governo Dilma e agora o presidente Lula vem inaugurar. Então é o nosso orgulho de aqui estar na luta pela duplicação da Caminha do Meio da Protássio Alves e Frederico Dil, que essas três cidades estão abraçando, né, Estela? A gente está aqui muito contente. Fizemos um esforço para estarmos com a nossa população, com a nossa representação, né, de Alvorada, de Viamão, de Porto Alegre. Estamos com três deputados envolvidos diretamente da nossa bancada, a deputada Sofia por Porto Alegre, eu por Alvorada e o deputado Adãozinho Preto por Viamão. Trazendo esta luta que é uma luta que nós já tínhamos conquistado, gente. Esse recurso já tinha sido objeto de conquista nossa ainda no governo da presidenta Dilma. Lamentavelmente, depois do golpe, nós perdemos o recurso. Agora nós já estamos com o projeto executivo sendo preparado, tensão nossa, né, preparado pelo governo do estado, 16 milhões de reais ao custo do projeto executivo, e nós estamos imbuídos já e fazendo uma grande campanha no PPA participativo do presidente Dilma. Nós somos o campo, nós já somos a demanda mais notável do país. A demanda é a ação que o presidente Dilma, que é uma vinha importante de Alvorada, que está a caminho do meio e chega na campanha de Alvorada. É importante aqui para a nossa vereadora Giovanna, que vai chamar de Viamão, a Viamão, a Viamão, a Viamão, a Viamão. Nossa companheira liderança, nossa amiga querida, Irene lá, que é uma campanha de Alvorada. O vereador Júlio Vala também, que é um parceiro, um aliado, que estão conosco. Vamos lá, vamos lá. Serginho, traz uma mensagem aí. Gente, e assim, ó, agenda de Lula hoje, para todo mundo compartilhar, gente, a partir das 11, nós vamos transmitir ao vivo nossos mandatos todos. A cerimônia aqui. Então vocês podem compartilhar, acompanhar quem não pode vir, né, porque está sendo bastante rigoroso. Acho que a Marta pode fazer um panorâmico aqui, mostrar. É aqui na Protase do Alvo, não, aqui já é Caminho do Meio. Já é Caminho do Meio. 4.772. E aqui o pessoal está entrando com controle, porque tem que ter controle de segurança, né? Então vai transmitir com a presença do Lula 11 e meia. Meio dia ele vai para o palácio, vai reunir com todos os ex-governadores, exatamente para discutir o PAC, a necessidade do Rio Grande do Sul. E às 13 e meia no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Também é uma inauguração de uma obra que começou com a presidenta Dilma, com recursos federais. Então, assim, e a gente, claro, a gente está aqui, ó, valorizando o plano plurianual participativo. Ontem o Lula falou em entrevista na Gaúcha, né, que ele é um governo da democracia, diferente do que eles querem dizer do governo Lula. Acho que aqui nós podemos, Serginho, pode contar que essa obra importantíssima, ela já tinha sido priorizada no governo Dilma. No dia 12 de outubro de 2013, na Assembleia Legislativa, recebemos recursos da Dilma. Não foi possível na nossa gestão, mas agora estamos retomando. Não foi possível que o Temer derrubou a Dilma e levou embora o dinheiro. Claro, claro. Mas, claro, acabou com o PAC. Não teve mais PAC depois. Essa obra que é importantíssima não só para a Alvorada, não só para a Diamão, mas para a Porto Alegre também. Nós queremos democratizar os espaços, e o espaço é democratizado e de acesso. É uma obra de mobilidade e é uma obra de desenvolvimento econômico, né, Serginho? Exato. E é uma pressão. Vamos passar aqui a gente para a nossa presença da Comitão. A gente está indo aqui, foi um grande momento aqui para hoje, é um grande alimento aí, é um trabalho. A gente iniciou em 2012 aqui, prospectamos a área, conversamos então com a direção do Minha Casa da Minha Vida Époa, com o governo. Foi aprovado o recurso que veio de 64 mil, foi usado para comprar o terreno, para fazer os projetos e construir esse belo projeto aí com todos, com aquecimento solar, de chuveiro, toda a área. É 64 mil por unidade. 64 mil por unidade. Por unidade, gente, que parece que é. E aí fizemos toda a infraestrutura. Então, e corrigindo, na verdade, assim, o recurso ele veio em 2012 para a duplicação da Caminha do Meio, mas o governo que sucedeu o governo Tars não deu continuidade. Sartori ali, eles não deram continuidade e o recurso em 2016 retornou, porque, claro, se não usa, não pode ficar a de eterna. Então, e posteriormente, eu acho que o ano passado foi uma luta, eu acho que não conseguimos, mas valeu. Eu vi no Bom Gás, o deputado federal aprovou o recurso no ano passado para fazer o projeto, no fim, o governo também era na eleitoral. Mais veio, 4 milhões. Mais veio, nós usamos, a prefeitura usou para modernizar. O Alegre está fazendo, ainda vai fazer. E agora estamos, então, finalmente, o governo Leite anunciou a contratação do novo projeto. Visse que a contratação saiu ontem na imprensa, Estela? Exatamente. Porque nós fizemos reunião com o secretário de desenvolvimento regional, como é que é, não, aqui da Metropolitano. Então, foi muito, muito batalhado. audiências aqui, Alvorada, Viamão. Isso aí. Aqui está a Cleonice, que está aqui. Nossa, suplente, senadora. Prazer em encontrar a Cleonice. Isso aí. Dizer que a gente está aqui, Cleonice, fazendo menção. Primeiro, é esta obra maravilhosa que está sendo entregue hoje. Mais 90 casas, é isso, Jumar? Serão entregues... 246 casas. Mas hoje, hoje, vão entregar mais 90. Não, nós, por questão de logística. Sim. Por questão de logística, a Cometal não autoriza todos, porque senão daria problema, inclusive, nas ruas, no caminhão. Então, a gente já autorizou uma leva de pessoas que estavam com problemas de dificuldade de despejo, com a chuva, com o pedaval, de pessoas que ficaram com dificuldade. E hoje, nós vamos autorizar mais 90 famílias, para não tumultuar também. Ou seja, estão prontas, mas estão ocupando progressivamente. Mas todas poderíamos, todos já estão morando. Sim, estão tudo prontas. Mas o que eu queria dizer, que me permite... O senador Paim, né? É isso aí. A gente aproveitar e pedir aqui apoio a vocês, que tu leve esse pedido ao nosso senador. Nós estamos aqui com uma representação devorada, de Viamão e de Porto Alegre, numa luta muito importante. Uma luta que nós perdemos o recurso, quando o Temer deu o golpe na Dilma. E agora, nós estamos recuperando. O governo do Estado, já pela atenção nossa, de Alvorada, Viamão, Porto Alegre, a gente já conquistou. E a nossa querida Sofia é a presidenta da frente parlamentar, pela duplicação da Frederico Di, o caminho do meio. Porque, assim, com essa quantidade de gente que está vindo morar aqui, aqui, só aqui, são quantas moradias? Quase mais de quatrocentos. E quatrocentos casos é a coajuda. Mais adiante. Olha lá, aqueles telhados lá, ó. Nós precisamos duplicar a Frederico Tio e a Caminho do Meio. A Frederico de Alvorada. Ela vai fazer uma via alternativa para ir a Porto Alegre. Então, essa obra já estava pré-planejada. Agora, o projeto executivo está sendo feito pelo governo do Estado. E nós estamos participando ativamente do PPA participativo. Esta é a obra mais votada, hoje, a do Estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos com quase dois mil votos. Porque nós, os três mandatos, do Adãozinho Preto, do Daçao Filho, o meu mandato como deputado, os nossos vereadores e vereadoras, estamos participando empenhados para que o governo federal enxergue a nossa obra e coloque ela no PPA. Tá, Cleo? Então, a gente quer pedir também o apoio de vocês. Vamos deixar aqui a Estela. Ah, boa camisinha. Essa é da Frederico Tio. Essa é da Frederico Tio. Então, estamos aqui hoje representando o nosso senador Paim, que está em uma audiência pública no Senado Federal. Então, ele pediu para a gente estar aqui hoje, com a primeira suplente dele, estar representando ele nessa... Nessa atividade maravilhosa da cooperativa habitacional, na entrega dessas 400 e poucas casas, que, sem dúvida, vai melhorar muito a condição de vida dessas pessoas. Eu vejo que a volta do programa Minha Casa Minha Vida é um sonho da população brasileira. E que bom que o governo Lula está de volta e Minha Casa Minha Vida está de volta. Sem dúvida, Sofia, Estela, e vereadores, vereadoras, podem ter certeza que o senador Paim vai estar apoiando essa luta, porque a gente sabe que, além das casas, a gente precisa melhorar as condições de acesso e a mobilidade, a infraestrutura da população. Não basta a gente só pensar nas casas, né? A gente tem que pensar nos acessos. Isso é fundamental para a população ter qualidade de vida, né? Então, vou levar essa demanda, sim, para o senador Paim. E que bom que vocês estão nessa mobilização do PPA, dia 8. Uma grande audiência pública ali em Porto Alegre, no Dante Barone. Eu acho que a população precisa ir. Mas o mais importante ainda é a gente fazer a mobilização para que a população vota. Quantos anos que nós não tínhamos mais oportunidade de nos ajudar. Ter a participação popular. É o povo decidindo aonde o governo Lula vai fazer os investimentos, os recursos. Então, é de suma importância se mobilizem. Se essa é a demanda da comunidade, é através da mobilização, com a participação de vocês e com o apoio da Estela, da Sofia, do Adão, do senador Paim, que vai estar apoiando essa luta de vocês, que nós vamos avançar e ter, sim, não só as casas, mas a gente pensar na acessibilidade, a gente pensar no acesso, na mobilidade da população. Então, pode contar conosco. Nós temos até um QR Code, que leva direto para a votação no plano plurianual. Nós estamos profissionais, assim, da militância política e da participação popular. E ontem, e ontem, ontem de manhã, o Lula falou que aqui para o Rio Grande do Sul vem, nos quatro anos, mais de cinco bilhões. E que quem vai decidir as grandes obras, e até o final de julho, que eu vi ontem na Gaúcha, até o final de julho, ele define as grandes obras. E nós queremos, Caminho do Meio, Protágio e Fredericudil, elencadas no primeiro PAC do Lula, do novo Lula do Lula. Muito bem, parabéns. A gente vai passar, a gente vai aproveitar a fala da vereadora Giovana, para ela trazer também essa saudação ao nosso povo, já que a gente está fazendo ao vivo, né? E daqui um pouquinho, ele chega o Lula, e nós temos que descer, para encontrar ele, entregar o documento, que a nossa presidenta da frente já trouxe para nós entregar o Lula. Por favor, vereadora. Só trazer aqui um abraço em especial para o Gilmar, aqui, parabenizar, né? Eu fiquei encantada aqui com a obra. Olhem que tem já energia solar nas casas, por este valor, que é cooperativado, sustentável, maravilhoso. Parabenizar também aqui a Sofia e a Estela, por essa liderança que as duas têm, pelo trabalho que estão fazendo para desenvolver essas três cidades, Alvorada, Porto Alegre, Viamão, que vai conquistar, sim, no PPA, através do PPA do nosso presidente Lula, essa obra de duplicação tão importante aqui, para a nossa região, e em especial agora com este novo empreendimento aqui. Muito obrigada, gente. Vamos passar a palavra para o vereador aqui, um vereador que não é da nossa bancada, mas é um aliado importante. Bom dia, bom dia a todos. Vereador Julio Bala. É muito grande estar aqui com vocês, com a Estela, com o nosso Serginho, com a Giovana, e é muito importante isso, né? O Lula tem voltado para nós ter de novo a Minha Casa Minha Vida. Isso é importante em tudo que é município, que for cidade, né? O Lula vai implantar isso. E muito tempo, depois que o Lula saiu, a gente não conseguiu mais ter a Minha Casa Minha Vida aqui, na cidade da Alvorada. Vem o caminho do meio. Isso tudo é importante. Já tem gente querendo tomar conta de uma pasta que eles nunca encaminharam, mas temos certeza com essa frente que estão fazendo aqui, com as audiências públicas, nós vamos conseguir a educação do caminho do meio com o nosso presidente Lula. Viva o Lula, viva a Minha Casa Minha Vida, e a Casa Minha Vida é para quem precisa, para as pessoas que são de baixa renda, que estão lá nas enchentes, e essas têm a prioridade de ter uma qualidade de vida melhor. Um abraço a todos e um bom dia e nós vamos encontrar o nosso presidente Lula lá embaixo agora. Um abraço a todos. É isso aí, Lula. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos celebrar esse momento do novo Brasil. Uma foto que pode. Votem, votem, votem. Votem. Nós precisamos de muita votação. A votação é até 14 de julho. 14 de julho. Em dia 8, o grande evento está bom, mas está acontecendo o voto em julho. O grande evento lá na Assembleia Legislativa do Estado. Aqui, aqui deu, aqui deu. Tá bom. Não, não. O Mar está orientando aqui, gente. Aí, foi. Aqui. Olha o braço. Olha o braço.